Olá, meus queridos irmãos, que a paz do senhor Jesus esteja com todos, eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para buscar o senhor junto com você, eu quero orar pela sua vida, pela sua família e eu quero trazer também uma palavra, algo que Deus tocou muito forte no meu coração e eu tenho certeza você vai aprender uma grande lição de que você nunca deve desistir das pessoas a sua volta, eu vou contar um testemunho muito forte e ao final eu vou orar por você, pela sua família, por tudo que envolve a sua vida, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative esse sininho que vai aparecer ao lado para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Irmãos, quando nós lemos o novo testamento, nós percebemos que o apóstolo Paulo era um homem muito exigente, principalmente quando o assunto era a obra de Deus, tanto é que Paulo se cobrava muito e ele cobrava muito também daqueles que trabalhavam com ele. Só pra você ter noção, a Bíblia diz que certa vez, Paulo ficou com muita raiva, ele ficou muito chateado, só porque Marcos quis dar uma pausa na obra missionária pra ele passar um tempo com a sua família. No entanto, depois que Paulo refletiu sobre aquela situação, ele deu uma segunda chance para aquele seu ajudante e ele enviou uma carta dizendo assim, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Aqui nós vemos que Paulo foi humilde o bastante para mandar chamar Marcos, que era aquela pessoa que ele não queria no seu ministério há pouco tempo atrás. Então, nós precisamos entender uma coisa, irmãos, mesmo sabendo que as pessoas são imperfeitas, mesmo sabendo que a qualquer momento elas podem falhar ou falhar as nossas expectativas, Deus sempre enxerga o potencial delas e nós devemos ser assim também. Esse jovem chamado Marcos que poderia muito bem ter sido desprezado, rejeitado do ministério de Paulo, ele foi aceito novamente e futuramente ele escreveu o evangelho de Marcos. Então, olha que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós demonstramos alguém que acreditamos nela e a incentivamos a continuar caminhando, essa pessoa pode realizar coisas inacreditáveis. Eu me lembro quando eu me converti, quando eu comecei a frequentar a igreja, muitas pessoas acreditaram em mim, mesmo quando eu não via valor algum. Essas pessoas oraram pela minha vida, elas me ensinaram da palavra de Deus e aquilo foi tão importante porque foi a base, tem sido a base da minha vida, o discipulado que eu recebi quando eu me converti e eu disse a vocês que ia contar um testemunho muito abençoado antes de nós orarmos e esse testemunho, ele começa assim, ó, há muitos anos atrás, numa cidade industrial na Escócia, uma jovem senhora reuniu uma turma de meninos de rua para ensinar a eles a palavra de Deus e para incentivá-los a voltar para as aulas bíblicas, ela decidiu comprar um terno pra cada um daqueles meninos, mas depois de algumas semanas, o menino chamado Robert, que estava se destacando ali naquela sala, de repente, ele começou a faltar as aulas. Então, a professora começou a procurar esse menino e ela encontrou ele com as roupas todas sujas, rasgadas, era um menino de rua que estava acostumado a viver na miséria e aquela senhora não se conformou com isso. Então, ela foi lá, comprou um segundo terno pro Robert e o convidou a participar novamente daquele grupo de oração, aquele grupo de estudo da palavra de Deus. Mas, infelizmente, algumas semanas depois, aquele menino não quis mais continuar naquela sala e aquela senhora ficou muito triste, até que ela não se conformou de novo e ela estava orando por ele, então ela foi atrás dele novamente e o encontrou com as roupas todas sujas e rasgadas. E foi aí então que aquela mulher pensou, nossa, não está adiantando nada eu insistir com ele. Se ele não quer que ele venha colher as próprias consequências. Eu estou orando, eu estou investindo nele, mas parece que ele não quer. E quando ela estava pensando em desistir do menino, o senhor tocou no coração dela de novo e veio um amor muito forte no coração dela pra que ela não desistisse daquele garoto. Então, aquela professora chegou até aquele menino e disse o seguinte, olha Robert, eu vou comprar pra você mais um terno, vai ser a última vez, se você me prometer que vai frequentar os estudos novamente, ok? Então, aquele menino aceitou a proposta, ele cumpriu o combinado e tempos depois, ele acabou entregando a sua vida pra Jesus. E esse menino Robert, de quem eu falei aqui pra vocês, era o Robert Morrison, que foi um dos maiores missionários de todos os tempos. Só pra você saber, esse menino se mudou depois para a China e ele traduziu a Bíblia para a língua chinesa, abrindo as portas do reino de Deus para milhões e milhões de pessoas. Olha isso, irmãos, eu senti muito forte no meu coração de compartilhar esse testemunho, porque muitas vezes realmente dá vontade de desistir de orar, de parar de orar por aqueles que não fazem por merecer. Mas eu venho te pedir em nome de Jesus, não desista das pessoas a sua volta, dê a elas mais uma chance, tira os olhos do homem e olhe para o senhor, para aquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. Assim como Deus acreditou em mim, Deus também acredita em você e eu tenho certeza, se nós persistimos um pouco mais, Deus poderá fazer grandes coisas. Então, persevere e vamos orar juntos agora, ok? Se você puder, feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos clamar juntos ao pai, aleluia. Senhor meu Deus e meu pai, estou aqui na tua presença mais uma vez, eu quero te agradecer por esta noite abençoada, uma noite no qual nós ouvimos a tua palavra e a tua palavra, meu pai, é a única esperança que nós temos neste mundo, oh meu pai, quantas pessoas hoje estão passando por lutas, por provações, pessoas que foram tocadas por esta mensagem, eu venho te pedir, meu pai, que o senhor acredite em nós, mais uma vez, senhor, tenha misericórdia da nossa vida, a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, grande a tua fidelidade e se não fosse o senhor e a tua graça, nós não estaríamos aqui, meu pai, por isso eu te peço a Deus, derrama do teu amor sobre os nossos corações, senhor, quantas vezes, meu pai, nós pensamos em desistir de tudo, desistir dos estudos, desistir da família, do casamento, do trabalho, senhor, nos ajude a perseverar, senhor, eu creio que há poder na oração e nós estamos aqui intercedendo no nome de Jesus, oh meu pai, as pessoas a nossa volta, muitas vezes, nos dão motivo, pai, pra gente querer desistir, mas nós não vamos fazer isso a Deus e eu te peço hoje, meu pai, que o senhor renove a fé dessa mulher que tem orado pelo seu esposo, pelo seu companheiro há tanto tempo, oh Deus, esse homem também que tem orado pela sua esposa, pela sua companheira, tem orado pelos filhos, senhor, não nos deixe desistir da oração, pai, eu creio que assim como essa senhora investiu na vida desse menino quando ninguém mais queria investir e o senhor honrou a fé dela, a sua atitude, eu creio, meu pai, que o senhor vai honrar a nossa fé, quanto tempo, meu pai, nós temos orado, nós temos te buscado em favor daqueles que ainda não te servem, eu te peço, meu pai, abra os olhos espirituais deles, que eles venham se tornar pessoas de Deus, pessoas que amam ao senhor e que o senhor possa tocar no coração deles, aonde quer que eles estejam, meu pai, muitos agora estão sofrendo, colhendo as consequências de suas atitudes, oh meu pai, quantas pessoas nos hospitais, quantas pessoas chorando, se lamentando por causa das perdas, porque o diabo não brinca, o diabo tem destruído lares, destruído vidas, mas nós estamos aqui intercedendo, pai, queremos ser uma coluna de oração na nossa casa, no nosso lar, oh Deus, tem misericórdia, pai, que o senhor possa trazer um avivamento, mostra a essas pessoas, pai, o quanto elas estão perdidas sem Jesus, senhor, o que seria de nós se não fosse a tua graça, tua misericórdia, quantas vezes nós demos motivos para o senhor desistir de nós, mas o senhor nunca nos abandonou, nunca virou as costas pra nós, fomos nós que te abandonamos, senhor, mas o senhor foi misericordioso e eu creio que muitas pessoas estão se voltando através das orações, estão buscando ao senhor novamente, senhor faz uma obra completa, restaura casamentos, restaura todas as áreas da vida, meu pai, assim como o senhor tem restaurado a minha dia após dia e que a unção, a presença do senhor possa nos renovar, tirar todo o desânimo, todo o medo, toda a preocupação, porque o senhor é o nosso pai e que os problemas não venham nos abalar, mas que a nossa fé seja maior do que os nossos sentimentos, os nossos fracassos, as nossas perdas, que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, em nome de Jesus, eu oro e eu já te agradeço por tudo aquilo que o senhor vai fazer em nós, por tudo aquilo que o senhor já tem feito, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Oh, meus irmãos, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, nós somos como uma semente, irmãos, nessa semente já está tudo aquilo que nós vamos nos tornar, hoje podemos não ver nenhuma mudança, hoje pode parecer que as suas orações não estão valendo pra nada, mas é mentira, Deus está ouvindo cada uma das suas orações e no tempo de Deus, ele vai responder, ele vai atender o seu clamor, ele já está te ouvindo e no tempo certo, tudo vai se cumprir, amém? Eu quero aproveitar esta oportunidade também para te convidar a ser membro aqui do meu canal, clique no botão abaixo desse vídeo, seja membro, para você participar, você vai ver que é muito fácil, com apenas uma pequena contribuição, você vai ganhar dois e-books meus e ainda ajudar instituições de caridade apoiadas por mim. Os meus e-books são o livro Vida de Oração, no qual eu escrevi uma oração pra cada dia do ano, é uma benção, irmãos, esse livro tem mudado a vida de muita gente, já recebi diversos testemunhos de pessoas que choraram, foram tocadas pelas palavras do senhor neste livro e também o e-book Minutos de Paz pra você receber cem lições para colocar em prática no seu dia a dia e eu tenho certeza vão te aproximar de Deus também, ok? Então seja membro aqui do meu canal e eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.